Bem-vindo ao incrível mundo do tubarão martelo. Essa espécie de tubarão é uma das mais distintas e reconhecidas no reino animal, graças a sua aparência única e habilidades impressionantes. Neste vídeo vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre o tubarão martelo, desde sua aparência, comportamento e dieta até seus habitats e hábitos reprodutivos. Mas antes, deixe nos comentários qual o tubarão que mais te assusta e qual você mais gosta. Não esqueça de deixar seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Desde já eu agradeço e vamos para o vídeo. Descrição do tubarão martelo O tubarão martelo é um animal marinho que possui uma cabeça em forma de T, com olhos e narinas nos lados opostos das extremidades. Essa forma distintiva da cabeça ajuda a detectar presas em todos os ângulos e amplia a área de busca para localizar alimentos. A coloração da pele varia, mas geralmente é acinzentada ou marrom, o que ajuda a camuflar a luz no ambiente oceânico. Comportamento do tubarão martelo Os tubarões martelos são criaturas solitárias e noturnas, mas também são conhecidos por caçar em grupo quando procuram presas maiores. Eles são excelentes caçadores graças às suas habilidades sensoriais avançadas, como o olfato e a visão. Além disso, eles possuem um sistema sensorial especializado chamado Ampolas de Lorenzine, que lhes permite detectar o campo eletromagnético das presas em potencial. Alimentação Os tubarões martelos são grandes predadores no oceano e se alimentam de uma variedade de presas, incluindo peixes, lulas e polvos. Eles são capazes de localizar e capturar suas presas graças às suas habilidades sensoriais avançadas, como o olfato, a visão e as ampolas de Lorenzine. Habitat Os tubarões martelos são encontrados em uma ampla variedade de habitats marinhos, desde águas rasas e tropicais até águas frias e profundas. Eles são adaptados a esses diferentes ambientes e têm comportamentos e hábitos alimentares que variam de acordo com a localização. Reprodução Os tubarões martelos se reproduzem sexualmente e as fêmeas dão à luz filhotes vivos. As diferentes espécies têm hábitos reprodutivos variados, como o acasalamento em grupo ou individualmente. Infelizmente, a pesca excessiva e o comércio de barbatanas de tubarão ameaçam a sobrevivência dessas espécies incríveis. Os tubarões martelos são criaturas fascinantes e impressionantes, que desempenham um papel importante no ecossistema oceânico. É crucial que trabalhemos juntos para proteger essas espécies importantes e suas comunidades marinhas. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo e que tenha aprendido mais sobre o tubarão martelo. Junte-se a nós na luta pela conservação dos tubarões e ajude a garantir um futuro sustentável para os nossos oceanos. Estamos chegando ao final do nosso vídeo, deixe nos comentários o que você achou e sua opinião sobre o tubarão martelo. Muito obrigado por ficar conosco e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.